É mamãe, bate palminha, bate. Cadê a mão da mamãe? E a Rona? É mamãe, cadê o pioninho de neném? Aqui ó. Aqui ó. É! E a Rona, a Gabriela. Neném! É neném! Ah, é neném, ah! É neném! É neném! Oh, oh, desenho. A mãe vira pra você. E agora, caiu. Caiu, neném. Izzy. Galper. Vem pegar. Vira. 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 Johana. Como é que mamãe bate? 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 Johanna Cadê a amor da mamãe? Johanna 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 Gabriela Johanna Aqui mamãe falando com você Cadê a amor da mamãe? Johanna Cadê a amor da mamãe? Johanna Johanna Cadê a amor da mamãe? Cadê o nen? Chorinha Obrigado.